Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo no canal e como vocês viram no título, o vídeo de hoje é Vou repaginar minha cozinha. Depois de ter mostrado pra vocês o tour lá na loja da Maravilhas do Lar, depois de ter mostrado as comprinhas agora é hora de colocar a mão na massa, tá bom? Então antes de começar, se você já gosta desse vídeo de repaginando, vídeo de reforma barata praticamente, já deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no canal você que ainda não é inscrito e ativa as notificações pra quando eu vier o vídeo você ser notificado, tá bom? Me sigam lá no Instagram porque lá eu tô postando a vida em tempo real então é bem mais fácil pra vocês estarem acompanhando. Quem me segue no Instagram já viu o resultado da cozinha porque eu posto lá primeiro, né? Lá é a primeira mão exclusividade. Então é isso, sem mais falar, bora começar o vídeo Música Música Bom gente, vou mostrar pra vocês rapidinho como tá minha cozinha antes, tá? Aqui eu já tirei as coisas, ó os talheres estão aqui, assim. Aqui provavelmente não vai mudar muita coisa, tá? Não vai mudar a única coisa que vai mudar se sobrar papel de parede ali eu vou colocar aqui embaixo pra ficar diferente mas se sobrar. Então tá assim, ó aqui tem algumas coisinhas que eu tirei que também tava pendurado ali são coisas que eu vou ter que guardar, minha airfryer tá aqui e aqui eu tirei a cortina, tirei as coisinhas que tava pendurando, de pendurada ali tenho até que comprar outro porque esse aqui já tá quebrado, ó, já tá mais velhinho então vou comprar outro e aqui por enquanto tá assim. Eu tava em dúvida se eu ia colocar nessa parede ou nessa mas eu vou colocar nessa por conta que aqui eu mexo com água, né? então, ó, a parede aqui já está seca, tá bom? Tem que tá bem sequinho porque senão o papel não gruda então a parede aqui já tá seca. Vai me dar um pouco de trabalho porque eu vou ter que recortar, né? Como vocês podem ver, a parede ela é... tem a parte de cima e tem a parte menor então vai dar um pouco de trabalho mas essa parede aqui eu vou fazer com cimento queimado também que tá super na moda aproveitar que manchou, né? porque esse daqui a gente pintou mas daí o Rodney passou massa corrida e mudou o tom, né? porque ficou branco, aí colocou o cinza, ficou um tom mais claro e tava incomodando essa mancha aí então eu vou aproveitar, né? hoje não vou fazer isso hoje, né? hoje eu só vou colocar o papel de parede mas assim, na próxima vez que eu for mexer com a cozinha eu vou fazer o cimento queimado aqui na parede então aqui eu já vi vídeo é bem facinho então vai ficar bem legal vai dar um ar bem rústico combina muito com o bambu, né? que é a pegada que eu já tô puxando a cozinha, tá? então é isso, gente bora lá começar a mão na massa porque hoje é domingo, estou de fogo eu ainda tenho que fazer a unha que amanhã eu volto a trabalhar na segunda-feira eu quero deixar essa cozinha linda bom, gente, aqui tá meu cesto, né? minha sacola de coisas assim eu ainda não usei eu deixei pra usar quando eu fosse colocar as coisas aqui coloquei só meu paninho novo aqui mas eu coloquei agora, né? que eu acabei de guardar as coisas do almoço lavei a louça, limpei o fogão então eu coloquei hoje paninho de flamingo e vamos lá colocar esse papel de parede que eu já tô ansiosa pra como vai ficar gente, vai ficar muito chique torcendo pra sobar um pedaço pra eu poder colocar ali no cantinho do café então vamos ver como vai ficar aqui também ficaria até que ia ficar bonito mas como eu vou fazer essa pegada aí de cimento queimado vamos colocar nessa onde a ideia é inicial então eu vou lá vamos lá Se inscreva no canal. Gente, eu vou só dar uma ressalva aqui pra vocês. Porque tem muitas dúvidas, muitas pessoas vêm no meu canal por conta daquele vídeo que eu coloquei no papel contact no banheiro, tá? Gente, ele é resistente, tá? Pode colocar tranquilo. Pode ver que o material dele, ó, ele é vinílico. Apesar de se chamar papel de parede, ele é muito resistente. Então, você consegue limpar, pode molhar tranquilo que ele não sai, tá? Ele é muito resistente. Ó, ele é um papel vinílico. Ele é até meio brilhosinho. Então, pode usar sem dor de cabeça, tá? Lembrando que eu paguei R$18,99 em cada rolo desse pra eu fazer, é... E vem cinco metros cada um, tá? Então, tem dez metros de papel aqui. Não reparem minha unha, não, que eu tenho que fazer ainda hoje. Tem dez metros de papel aqui, tá? Então, pode usar tranquilo. Ele resiste à água, tá? Então, a gente tá colocando hoje e aí, ao longo do tempo, conforme vocês forem vendo os vídeos, a gente vai vendo a duração do papel, tá bom? Então, só vim fazer essa ressalva aí pra você que tem dúvidas se papel é resistente, se pode colocar, se dá certo. Dá certo sim, tá? Quem me acompanha no canal mais tempo sabe que eu uso muito papel de parede, ou papel contact, porque ele é mais em conta do que papel de parede, né? Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês não têm noção do trabalho que deu pra colocar esse papel. Eu já fiz um coque aqui porque, ó, tô supo, tô morrendo de calor. Olha aqui o meu cabelo, parece que eu tô careca, né? Aqui. Aqui e aqui, aqui mais ainda. Fiz o cabelo nessa semana, fui na cabeleireira na terça-feira, porque com a quarta eu comecei a trabalhar, né? Então, fui lá, dar uma lisadinha no cabelo, fazer a minha semi-definitiva, por isso que tá o cabelo lisinho assim. Eu muito trabalho, então é cada detalhezinho. Tem até uma partezinha ali que ficou um pouco meio que amassadinha, mas por conta da tomada, né? Então, que... Tentamos fazer todo o possível, mas não rolou. Não rolou. É... O Rodney aqui colocou o papel porque eu não alcanço lá em cima, é muito alto pra mim, então eu não consegui. Eu ia ter que apoiar na pia, eu não confio nessa pia, né? Mas tá ficando lindo, falta só uma partezinha pra terminar, e eu tô toda feliz porque consegui achar, assim, olha, eu bati o olho no papel e falei, vai ficar legal na minha cozinha. Então tá ficando... Como todas as coisas que eu faço, fica melhor do que eu esperava, né? E aí depois eu vou trocar a pia, vou comprar um gabinetezinho pra colocar, né? Aqui pra dar mais espaço, mas ficou lindo. Então eu vou mostrar pra vocês o resultado final agora. Bom, gente, esse é o resultado final da parede. Que lindo que ficou! Ficou muito, Mara! Vou apagar a luz aqui. Olha só, como ficou lindo com o papel de parede, gente. Deu uma cara super de sofisticado. Agora esse pano não combina mais com o fogão. Vou comprar um branco preto. Mas olha que lindinho. Também vou dar um jeito de trocar a cortina, vou colocar uma branquinha. Mas olha que maravilhoso, deu outra cara na cozinha. Sobrou um... Eu usei um rolo... Vamos colocar assim, um rolo e meio, mais ou menos. Aí aqui as coisas que ficou. Sobrou um rolo praticamente todinho, ó. E eu vou colocar no banheiro, mas vai ser outro vídeo pra vocês. Eu ia colocar aqui, ó. Mas acho que vai ficar muita informação. Vou deixar só essa parede aqui mesmo da cozinha pra dar o destaque. Mas eu amei! Ficou muito top! E agora é a hora mais gostosa, né? Que a gente vai organizar as coisas. Trouxe minha sacola aqui das coisinhas que eu comprei, das coisas novas. Que agora é a hora de organização. Vou passar um pano rapidinho aqui na cozinha pra poder colocar meu tapete novo também. E é isso, gente. Olha que lindo! Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do papel. Gente, eu comprei esse papel de parede lá no... Na lojinha de japonês, tá bom? Tem uma loja... Eu vou deixar nos cards e vou deixar no link do vídeo. Tem um lugar que eu fui fazer, que eu gravei, que era uma lojinha só de decoração aqui, lá na 13 de maio. Chama Mi Presentes. Então, esse papel eu comprei lá. Tem outras lojinhas de japonês também, mas esse exclusivamente eu comprei lá. Então, se vocês forem lá, fala que vocês viram no meu canal, tá bom? O papel de parede. Tira um print aí pra mostrar, pra ver se eles têm lá. Mas lá chega papel, assim, todo dia. Então, praticamente. Então, pode ser que não tenha mais, que seja diversificado. Mas olha como ficou lindo. Combinou super com cinza. Olha que maravilhoso, gente. Ai, cara, eu tô apaixonada. Ficou muito lindo. Olha que legal. Aos poucos a gente vai colocando a casa em ordem. Ficou melhor do que eu esperava. Amei, amei. Agora eu vou correr colocar as coisas no lugar. Tenho que fazer o furinho ali da cortina, pra poder colocar a cortina. Vou comprar uma cortina nova, que a minha cortina já tá bem velhinha. E é isso, gente. Claro que vamos organizar. Ficou melhor do que a cortina, pra poder colocar a cortina. Ficou melhor do que a cortina, pra poder colocar a cortina. Ficou melhor do que o final. Ficou melhor do que a cortina, pra poder colocar a cortina. Ficou melhor do que a cortina. Ficou melhor do que a cortina, pra poder colocar a cortina. Ficou melhor do que a cortina, pra poder colocar a cortina. Bom, gente, esse é o resultado final da cozinha, tá bom? Com as coisinhas tudo no lugar. Aqui tem uma loucinha que eu já lavei, né? Uns copos, né? Porque tá calor pra caramba. Aí aqui ficaram meus utensílios. Eu vou trocar, acho que eu vou comprar rosinha também. Aqui eu ia colocar cortina, porém a cortina tava muito suja, então eu já coloquei pra lavar. Mas eu já deixei aqui o varão. Vou comprar uma cortininha nova, tá? Pra combinar mais. Aí ficou aqui, ó, meu rodinho. Esse daqui tava em cima do micro-ondas, eu lavei porque tava sujo. Aqui eu troquei, tava o cupcake, mas eu coloquei a pimentinha aqui, né? Vou comprar uma outra florzinha. E aqui ficou assim, gente, essa fofurinha que vocês viram. Coloquei a tábua ali que eu achei tão lindinha. Acho que eu não vou nem usar, vou deixar só de enfeite. Aqui meus utensílios. Aqui o tapetinho ficou um charme, né? Eu amei. E a cozinha tá tão linda, gente, tô nem acreditando. Aí aqui eu coloquei esse... Esse daqui é pra fogão, mas o meu fogão é pequenininho, de quatro bocos. Então eu deixei ele dobradinho assim, de cima do micro-ondas. Eu achei que ficou super lindo. Aí aqui eu coloquei as balas que estavam no armário. Aqui tem uma plantinha, meu cupcake de plástico. Principalmente amando a minha cozinha, gente. Olha que gracinha. Aos poucos a gente vai deixando nossa cara. Tudo rosinha, com detalhe. Aqui vai ficar faltando só comprar a letrinha do cantinho do café que eu vi já no Mercado Livre. Que eu vou encomendar pra colocar aqui. E vou colocar uma luz de LED aqui pra poder iluminar. Então vai ficar muito fofo. Vai ficar lindo. Bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu amei. Nada mais justo do que terminar o vídeo assim, né? Na minha parede nova. Tudo bonitinho. Tô muito feliz que graças a Deus eu tô conseguindo colocar, tirar os planos do papel, né? É devagar, tá, gente? Se vocês olharem aí, já fazia mais de seis meses que eu não comprava nada pra casa. Então é assim, a gente tem que ir colocando metas e indo aos poucos, né? Os objetivos. Então, só pra mostrar pra vocês que a gente indo devagar a gente consegue chegar lá. Então, esse é o resultado final da cozinha. Resultado final assim, né? Porque eu ainda vou ter que fazer a parede. Que eu vou fazer essa parede aqui no semento queimado que eu falei pra vocês. Mas é coisas de detalhe. E aos poucos a gente chega lá. Então, lembrando que a minha casa é alugada, tá, gente? Eu moro de aluguel. Então, gastei 18 reais. 18 reais. Porque eu usei um rolo e... Nem um rolo e meio. Foi um rolo e uma parte do outro. Então, ó. Com 18 reais eu tive esse resultado lindo. Então, é só pra deixar... Pra incentivar você e dizer que vale a pena, assim, você pesquisar bastante. Você consegue, assim, morar numa casa mesmo alugada. Dá a sua cara, dá o seu toque, sabe? Então, assim, gente. Só pesquisem. Se vocês forem de Campinas... A loja fica na 13 de maio, tá bom? Eu não sei o número, mas chama Mi Presentes. Ela fica do lado da Marisa Langerina Senador Saraiva, tá? Se você é de Campinas, você vai conseguir achar lá. Lembrando, gente, que eu não posso prometer pra vocês que vai ter a mesma estampa, tá? Porque lá é uma lojinha japonês, então vive chegando novidade. Então, pode ser que tenha esse, pode ser que tenha mais bonito. Mas vale a pena conferir se você quer trocar também o seu papel de parede, tá? Então, é isso, meus amores. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram, que vocês fariam diferente, tá bom? Se você não me segue no Instagram, gente, corre lá seguir. Porque lá eu já fiz direct, fiz stories. Lá eu fiz stories. E as pessoas lá, quem me segue por lá, já viu a parede, já viu a cozinha, tá? Então, assim, o pessoal já viu de primeira mão, tá? Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Beijo. Até o próximo. Tchau.